O presidente Jair Bolsonaro publicou hoje no Diário Oficial da União a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal. O documento assinado pelo presidente e pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, torna oficial a aposentadoria do ministro, que já está na corte há 31 anos. No próximo dia 12, ele completa 75 anos e a saída obedece à regra do teto de idade do funcionalismo público. Marco Aurélio foi nomeado durante a gestão do presidente Fernando Collor em 1990. Agora, o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar oficialmente o nome de André Mendonça, atual advogado-geral da União, para a corte. Essa é a segunda passagem dele pela AGU. Ele também foi ministro da Justiça após a saída conturbada de Sérgio Moro do governo. Com a indicação de Mendonça para o STF, Bolsonaro cumpre a promessa de indicar alguém terrivelmente evangélico ao posto mais alto do Poder Judiciário. O advogado é pastor presbiteriano. A nomeação dele é vista como contraditória no Senado e ainda não está claro se o governo conseguirá a aprovação dos parlamentares para que Mendonça ocupe a vaga deixada por Marco Aurélio.